e esse aqui meu amigo que é o parque no canal de ronsoberg pode ser o nome dela o shopping recife e aqui meu amigo que é o pedágio tem que prestar bastante atenção meu shopping rio mar olá meu amigo tudo bem com você comigo de ronsoberg está bem graças a deus eu estou aqui nesse shopping maravilhoso olha só lá atrás shopping rio mar vou sair desse shopping rio mar eu vou lá no shopping recife depois do shopping recife vou lá para o shopping guararapis não vai ser tão fácil meu amigo sair com a minha bike pedalando por aqui até lá no shopping guararapis que não vai ser tão fácil passo por shopping recife e shopping guararapis vamos comigo shopping rio mar é terceiro andar enquanto isso meu amigo seu amigo givanilsoberg vai por aqui pedalando para ir para o shopping recife que não vai ser tão perto daqui até até o shopping recife né meu amigo oxe já estou bastante cansado daqui até lá não vai ser tão fácil não vai ser tão fácil mas deus é bom vai me dar força e coragem para mim poder chegar lá né para mim poder conseguir é isso aí a escara tudo ali nervoso rapaz porque o cara quase batendo no carro dele ali agora poxa que situação né hoje em dia o povo é tudo revoltado tudo nervoso né eu estou cansado e você está até percebendo meu amigo como estou falando que estou bastante cansado já por ela shopping rio mar eu sei que não conhece esse shopping meu amigo vem para aqui que você vai gostar desse shopping muito legal em maipo sempre gosto de vir esse shopping aqui enquanto isso meu amigo givanilsoberg vai aqui e vai mostrar um lugar para aí que lugar inusitado meu amigo a favela aqui do recife poxa que lugar o povo mora logo aí embaixo passou um canal conta que eu tô na ponte e ali atrás meu amigo é o shopping rio mar que eu vim de lá agora né e daqui vou saindo até lá no shopping recife depois shopping guararapis que é o final beleza então vamos embora né só isso tem um rapaz lá embaixo pescando no rio você tá vendo ela aqui na favela essa favela aqui no recife poxa que lugar meu amigo enquanto isso meu amigo givanilsoberg o seu amigo vai aqui pedalando nessa ciclovia para mim poder chegar mais rápido lá no shopping recife olha só meu amigo aqui avenida olha só meu amigo como é ali embaixo tem outra favela ali ó poxa que lugar está inusitado meu amigo não é todos não meu amigo faz isso não como o givanilsoberg está fazendo pedalando nesse lugar vixe nossa realmente pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento esse vídeo muito aleatório meu amigo nossa senhora como givanilsoberg é corajoso olha só que lugar nossa rapaz e essa aqui meu amigo é avenida via mangue rapaz é avenida via mangue e givanilsoberg vai aqui pedalando vamos embora 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 Entrada principal do Shopping Recife, cheguei. O Chivanil Soberg vai por aqui pedalando no Shopping Recife, graças a Deus meu amigo cheguei. E logo ali meu amigo, o símbolo do Shopping Recife. E aqui meu amigo que é o pedágio, tem que prestar bastante atenção meu amigo aqui no pedágio né. Como você sabe que é um lugar muito perigoso né, que passa bastante carro. Você me desespera meu amigo, você pode ser atropelado. Eu quero que isso aconteça jamais com você, nem com outra pessoa que estiver assistindo agora no momento o vídeo do canal. Givanil Soberg. Enquanto isso meu amigo ali em cima, o símbolo do Shopping Recife. E aqui bem legal meu amigo, tem essa pracinha aqui ó. Que tem bastante artes, você ficar aqui com a sua família, se divertindo. E logo ali na frente meu amigo que tem o parque para os cães. Você que tem cães meu amigo, não vai ficar preocupado onde deixar seus cães né. E ali tem logo um parquinho para você deixar o seu cãozinho. E vamos lá mostrar a você né. Esse aqui meu amigo que é o parquinho dos cães. Você que vem aqui ao Shopping Recife, vai deixar seu cão aí ó. Se divertindo bastante com outros seus amiguinhos aqui nesse lugar lindo, maravilhoso. Realmente eu vou entrar agora para mostrar a você como é que é esse parquinho aqui do Shopping Recife. Passei aqui na porteira para mostrar a você como é que é o parquinho aqui do Shopping Recife. Você que tem seu animalzinho, traga ele para aqui para o parquinho do Shopping Recife. Um lugar maravilhoso que várias famílias traem o cachorrinho né. O seu animalzinho, o seu amiguinho para se divertir aqui nesse lugar. E realmente eu não posso gravar muito porque o vídeo vai ficar muito grande né. Daqui eu vou sair lá para o Shopping Guararapes. Olha só, coisa linda. O seu animalzinho ficar se divertindo aqui né. Muito legal esse lugar. Olha só, a casinha para ele ficar correndo. Muito lindo mesmo esse lugar. Gostei muito mesmo. Realmente que pena meu amigo porque eu não tenho cães né. Quando tiver um cães, um cachorrinho, eu vou trazer ele para cá. Quando eu vim aqui para o Shopping Recife. É isso aí. Olha só, os ossinhos para ele ficar correndo por cima dos ossos. Coisa linda. Quer aparecer no canal ou não? Quer aparecer no canal Giovanni Sulberg? Pode. Pode? Certa. O que é o nome dela? Mil Mil. Mil Mil? Olha só, que diversão aqui no Shopping Recife, aqui no parquinho para os cães. Enquanto a dona está aqui, brincando, olha só. Que alegria. Muito bom meu amigo, você que vinha aqui ao Shopping Recife, você vai ficar sossegado onde deixar seus cães e deixar seus cães, não é só. Agora me estranhou. Enquanto isso, meu amigo, o Giovanni Sulberg vai aqui subindo essa ladeira né, que aqui é o lugar mais alto que tem assim do Shopping Recife, para você poder chegar na parte do Shopping Recife, ele é o primeiro andar. Enquanto isso, bora pedalando né, para me poder chegar lá na passarela do Shopping Recife. Você vai ver realmente como é que é a passarela. E realmente, meu amigo, eu não vou entrar para o Shopping Recife. Outra vez de novo, vou sei dizer né, não vou entrar de novo. Não, deixa para outra vez. Outra vez eu vou lá e entro no Shopping, mas hoje não vai dar para me entrar no Shopping, que no caso, o cartão de memória está quase enchendo, meu amigo. Está quase enchendo, falta muito pouco para poder encher. Daqui eu vou sair lá para o Shopping Gororapos ainda, no caso. Aham, pode passar. E é isso aí, meu amigo. Bora lá né. Não é tão fácil, meu amigo. Fazer assim como eu estou fazendo agora, nesse momento. Tem que prestar atenção, meu amigo, no que eu estou fazendo. E aqui é um lugar que é o pedágio, que passa bastante carro em todos os lados. É isso aí, que é o pedágio, que é obrigatório em todos os shoppings. Você sabe que tem pedágio, meu amigo. E aqui, passagem de pedestre, que é a passagem que os pedestres passam. Olha só aqui. Passagem de pedestre. E logo aí na frente, meu amigo, é o ponto de ônibus aqui do Shopping Recife, rapaz. Você que vem aqui, logo que você sair do Shopping, tem logo o ponto do ônibus. E no caso, chegou um ônibus aí. E eu vou aqui gravando o ponto do ônibus do Shopping Recife. Para vários lugares que você quiser se deslocar aqui do Recife, você se desloca. E aí, meu amigo, que a entrada é principal. A entrada e a saída aqui do Shopping Recife. E eu vou passando aqui. E realmente, meu amigo, eu não vou entrar lá no Shopping Recife. Porque eu estou de bike, aí fica complicado para mim entrar no Shopping de bike. Caramba, meu pé de chicleta é só para ele. Graças a Deus, meu amigo, cheguei no Shopping Ararapes. Olha só a placa aqui. Beijo gigante. Shopping Guararapes. É aqui, meu amigo, que é o Shopping Guararapes que eu falo para você. Você que não conhece, venha para cá. Shopping Guararapes. Em Jabotão, dois. Guararapes. Pernambuco, Brasil. Enquanto isso, meu amigo, eu estou aqui na ciclovia. Realmente, eu não vou entrar, meu amigo. Que pena, né? Para o Shopping Guararapes. Porque eu estou gravando dessa forma. Como outra vez eu estava gravando dessa forma. Os guardas não gostaram, né? Porque eu estava gravando desse jeito. Deixa eu passar para o outro lado. Ainda bem que não vem carro ali. Para mostrar você um pouco do Shopping Guararapes. Realmente eu não vou entrar para o Shopping. Uma vez que eu estava gravando dessa forma. E o guarda não gostou. Aí, no caso, eu não vou entrar de novo para o Shopping Guararapes. Entrar para dentro do Shopping, no caso. Só porque eu estava gravando na área externa. Eles não gostaram. Isso é muito chato demais, pô. Eu não gostei sobre isso. Ai, ai. Mas o Shopping é assim mesmo. Tem uma frescura danada, Shopping. E eu vou aqui. Acessar o Shopping. Aqui, pedestre. E aí, meu amigo, quer? A entrada do Shopping Guararapes, Pernambuco, Brasil. Você que não conhece. Eu tenho até outros vídeos, meu amigo. Que vai ficar aí no final. Eu vim para o Shopping Guararapes, Recife e o Shopping Rio Mar. Saindo aqui do Shopping Guararapes. Passando por Recife e passando pelo Shopping Rio Mar. E no caso, várias pessoas estão chegando. Vai fazer compras, comprar várias coisas. E essa aqui, meu amigo, é a área externa do Shopping. E eu vou ter ali. Mostrar realmente a você como é que é a entrada do Shopping. Olha só. Um lugar bem lindo, maravilhoso. Ainda bem, não vem carro. Um dia desse, meu amigo, eu estava aqui. A mãe estava tirando foto do filho. Acabou que o carro bateu na cabeça da criança. Esse aí, meu amigo, é a entrada do Shopping Guararapes. Olha só. Como é bonita a entrada, né? Muito legal. Olha só. Shopping Guararapes. Você, meu amigo, está convidado por mim. Givanil Sobergh, havia esse Shopping Guararapes. Tem até um amigo aí que falou para mim, para mim gravar um vídeo, passo a passo sobre o Shopping Guararapes. Só que realmente, meu amigo, não vai dar para mim gravar sobre esse vídeo, né? Passa a passo do Shopping Guararapes. Porque, no caso, eu tenho que chegar e pedir permissão para poder chegar e gravar, né? E, realmente, também não vou ganhar nada para gravar o vídeo, né? É. Realmente não dá certo para mim. E é isso aí, meu amigo. Se você gostou do conteúdo do canal Givanil Sobergh, vai aqui embaixo e se inscreve no canal. Você que não é inscrito, né? E você que é inscrito, dê o like que isso vai me ajudar bastante. Tá gravando, né? É, tá em gravar. Tá gravando.